Do Pai das Luzes É para o mundo vida e luz Sol da justiça, sol da justiça Temos agora teu resplendor Graça trouxeste do Pai Eterno Misericórdia ao pecado O povo santo iluminado É dirigido por essa luz Pois do seu trono o rei amado Vigia sempre e o conduz Sol da justiça, sol da justiça Temos agora teu resplendor Graça trouxeste do Pai Eterno Misericórdia ao pecado Do mal a força se enfraquece É dissipado o seu poder Pois é só Cristo quem prevalece Seu reino avança para vencer Sol da justiça, sol da justiça Temos agora teu resplendor Graça trouxeste do Pai Eterno Misericórdia ao pecado Deus enviou do céu Jesus o salvador Jesus o salvador A fim de neste mundo Remir o pecador Ai Cristo vou ouvir E pela fé andar E a glória eternamente No céu vou desfrutar Avante eu vou Avante eu vou Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino De esplendor Sigo pela graça e fé A Jesus o salvador Nada quero deste mundo Avante eu vou No dia do Senhor Os anjos tocarão A celestial trombeta Que todos ouvirão Retornará Jesus O nosso Redentor E em glória E em glória sobre as nuvens Cercado de esplendor Avante eu vou Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino De esplendor Sigo pela graça e fé A Jesus o salvador Nada quero deste mundo Avante eu vou Jesus o salvador Ao céu me levará Receberei a herança Que preparada está A Deus o Pai verei Com Cristo estarei E todos os remidos No céu contemplarei Avante eu vou Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino De esplendor Sigo pela graça e fé A Jesus o salvador Nada quero deste mundo Avante eu vou A Deus o salvador A Deus o salvador A Deus o salvador O salvador Oh, Deus bendito, sou pequenino, mas já caminho pelo Teu ensino. Sou neste mundo um peregrino, já me fizeste cidadão dos céus. Vivo alegre, em paz te sigo, nada receio, pois estou contigo, neste deserto. Em Ti me abrigo, já me fizeste cidadão dos céus. És minha força e segurança, minha esperança, és meu apoio, já me fizeste cidadão do céu. Em Ti me abrigo, em Ti me abrigo, sinto-me faltoso. Nesta imprudência, rogo clemência, clamo a Ti, Senhor. Sou servo inútil, servo imperfeito, vivo ansioso, para ser aceito. Podes limpar-me, justificar-me, se tu quiseres, se tu quiseres, nada impedirá. Sou servo inútil, Neste caminho, Neste caminho, sem Teu cuidado, que farei, que farei sozinho. Este Teu Filho, roga auxílio, ouve pelo pedido, com paixão, Senhor. Música Sinto a voz tão meiga De Cristo Redentor Que sempre me consola Com seu sublime amor A pastos verdejantes Sempre me guiará Com seu cajado santo Me apacentará Amigo seu me chama Meu Salvador Jesus O seu falar sublime Da compreensão e luz Quero aos pés do Mestre Continuamente estar Quero nos seus conselhos Sempre me deleitar O meu divino Mestre Fala com mansidão E traz a minha alma Grande consolação Em todas as angústias Na prova ou na dor Dentro de mim Eu sinto A voz do meu Senhor Sinto a voz divina Do meu fiel pastor Que sempre me ensina O infinito amor A sua face um dia Na glória eu verei Na bem-aventurança Regozijar-me Regozijar-me ences-me Em todas as angústias anh A CIDADE NO BRASIL